Oi meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é domingo, eu tô de folga, graças a Deus. O André também está de folga hoje, não tem serviço pra ele hoje. Então eu vou vlogar o nosso dia pra vocês, nosso domingo. Tô com a cara meio enxada porque eu acordei faz pouco tempo. E hoje eu quero aproveitar pra dar uma organizadinha na casa, por cima, porque já tá tudo bem arrumado, como vocês viram no vídeo anterior, e hoje eu dei aquela ajeitada na casa. E hoje eu também queria fazer um bolo de cenoura, testar a minha forma nova, que eu comprei da Americanas, que eu mostrei também no último vídeo. E quero também tirar algumas fotos, pra postar no Insta, pra atualizar lá o Instagram. Se você não me segue, segue lá. Tô sempre por lá, respondendo comentários, nos directs também. E é isso aí, eu queria tirar umas fotos diferentes, sabe? Eu não queria tirar essas fotos normalzinhas, essas paradinhas, sabe? Queria ver umas coisas diferentes, vamos ver o que eu e o André inventam. Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês acompanhem, tá bom? Fica aí no vídeo, já deixa o joinha se você gostar do vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Gente, a gente tá chegando em 500 inscritos, eu nem acredito, eu nem acredito. Tô muito feliz. E é isso aí, que cresça mais ainda o canal, e que vocês gostem cada vez mais dos conteúdos, tá bom? Então é isso aí, espero muito que vocês gostem. Então vamos lá acompanhar o dia, bora! Bom, a gente tá aqui se arrumando, o André já se arrumou, né amor? Aham. Homem é rápido, né? Tô usando a maquiagem aqui rapidinho pra gente. A gente já almoçou agora, que é 4h30 da tarde, né? E a gente vai dar uma volta pra ver se a gente consegue tirar umas fotinhas hoje. Fotinha normal, né amor? Nós íamos tentar fazer umas fotos diferentes, mas... Hoje eu acho que não vai dar não, vamos ver o que vai sair lá. E aí eu mostro pra vocês. Terminar aqui é rapidinho, só fazer uma coisinha bem simples. Tô meia branca porque a base é um tom mais claro que o meu. Mas aí eu arrumo com pó. E é isso. Já tô pronta, fiz uma maquiagem aqui simplesinha, né? Tô um pouquinho branquinha porque minha base é um tom mais claro e, né? O pó não escondeu muito, mas achei que até que ficou bom. Fiz um contorninho aqui, passei rímel. Aí o mesmo tom de blush eu passo no olho pra dar só uma corzinha, né? Nada mais. Ó, esse aqui é meu look. Essa blusinha aqui é uma daquelas t-shirts que eu comprei do kit do Mercado Livre. Essa calça aqui é uma calça jogger que fala, né? Rosinha, que eu acho muito bonita. E é isso, meu cabelo tá com os caixas que eu fiz e não desmanchou, então eu vou usar isso a meu favor hoje. Mas apesar que ele tá sujo, quanto mais sujo o cabelo, mais bonito fica, né? E eu tô só esperando o André, que ele foi ali no Samuel, no amigo dele, pra gente ir lá. Não sei onde a gente vai ainda, mas eu vou mostrar pra vocês. Tentar mostrar pra vocês um pouquinho da gente lá, tirando algumas fotos. Pra passear também, né, gente? Pra sair um pouco de casa. Nada muito demorado, uma coisa rápida. Até porque já tá escurecendo, já é mais de 4 e meia já. Então vai ser uma coisa rápida, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Então acompanha aí, tá bom? Tchau. 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 A gente tava aqui tirando foto. A gente foi até lá do outro lado. Tem algumas pessoas aqui, mas não tem muitas, né? Agora a gente vai embora. E a gente conseguiu um fotógrafo. Né, amor? Aham. Esse aqui, ó. É Henrique. Ai, tá escuro. Porque era um dilema a gente tirar foto de casal, porque o André só tirava foto minha, né? E aí, o André ficava só por trás das câmeras. Aí eu falei pro Henrique, eu vou pagar ele com coca, ó. Você gostou dele? Tá tímido. Bom, agora a gente tá aqui num bairro novo, que tão fazendo aqui próximo de casa, não é longe não. A gente veio aqui tirar, passear, né? Na verdade, acabamos tirando foto, ó. O Henrique tá ali, ó. São Paulo. O tímido. E, gente, olha esse céu. Que coisa mais linda. Não dá nem pra explicar. Nossa, é muito lindo. Muito lindo. E a gente tirou algumas fotinhas aqui. E é que é tranquilo, porque como é bairro novo, ainda eles tão mexendo. Asfaltaram só até aqui, né? E aí, ó. Não tem ninguém lá pra cima. Tá o Nerzinha, tá ali. E o Ricardão tá aqui. E aí, a gente tá aqui um pouquinho. Vamos dar uma passeada aqui. Andar à toa, né? Hoje nós tiramos o dia pra andar à toa. À tarde. Bom, dia seguinte. É, já fui trabalhar. Por isso que eu tô com essa carinha de cansada. E, gente, eu não fiz o bolo de cenoura que eu falei. Porque essa semana é aniversário da minha mãe. Na verdade, amanhã é aniversário da minha mãe. Então, eu não ia fazer dois bolos, né? Na mesma semana, né? Eu deixei pra fazer o dela. E vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei esse shampoo de neném. Que eu vejo bastante gente usando. Inclusive, a minha mãe tem. Pra lavar o rosto, né? Pra tirar a maquiagem. Que, ultimamente, eu tenho sido desleixada com a minha pele. Vou confessar. E olha aqui, ó. Nascendo um monte de espinha. E em mim sempre nasce espinha interna. Bem nessa região aqui, ó. E é um saco. Porque dói muito. E aí, eu falei. Ah, eu tenho que comprar. E eu tenho aquelas esponjinhas, né? Pra lavar bem durante o banho. Eu gosto de lavar no banho. Porque a água é mais quentinha. E eu vou testar. Tomara que dê certo com a minha pele, né? Porque geralmente... Geralmente, esse daqui se dá... Eu acho que dá com todas as peles. Eu não sei, né? Vamos ver. Eu vou testar na minha e eu falo pra vocês. Mas aí, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vlog foi mais curtinho. Eu pensei que eu ia fazer mais coisas. Mas como eu não fiz. Né? Eu não vou ficar aqui enrolando vocês. Tá bom? Então, se você gostou. Deixa o seu joinha aqui pra mim. Se você for novo por aqui, gente. Se inscreve no canal. Pelo amor de Deus. Vamos fazer esse canal crescer. Dá bastante joinha pro YouTube. Distribuir o vídeo. Deixe seu comentário. Tá bom? Um super beijo. Ah, e não perde o próximo vídeo. Que vai ser o vídeo do aniversário da minha mãe. Não vai ter. Acho que é uma festa. Eu vou fazer uma surpresinha pra ela. E espero muito que ela goste. E que ela seja feliz no dia dela, né? Todos os dias é o dia dela. Mas em especial no aniversário. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.